Aí ó, seu Afonso, primeiro do dia, hein? Segundo arremesso. Arru! Aí ó, seu amigo... Papai pega mesmo, hein? Aí pega, hein? Vai na marra, pode trazer, ele tá embolado no alvo. Hoje a pescaria do Tucunaré, ó pessoal, olha lá no meio, como é que tá. Conseguimos chegar num ponto abrigado aqui. Estamos com nossos amigos aqui, de cidade de Atalaia. Vamos ver, tá chegando, tá chegando. Pra trazer, pra trazer, que ele... Chegar aqui ele vai dar uma bagunçadinha. Ele tá aí. Já afundou de novo, esse corpo. Aí ó... Aí ó... Um apaiari... O que é o nome? Apaiari. Aí ó... Primeirão, falei o que eu falei? Que o senhor ia ser o primeiro a pegar. Isso aí pessoal. Aproveitando o início do vídeo aí. Se puder se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar, ativa o sininho de notificação. Vai ajudar bastante o canal, beleza? Já nós manda mais peixe aí. Aí pessoal, parada estratégica do almoço. Olha lá a viatura... Viatura do homem aqui, ó. Pega, pega o cheiro da carne. Olha que maravilha. Bambuzal. Olha o seu Afonso, ó. Na rede. Não pesca mais depois do almoço, não. Tá ruim aí, Afonso. Tá ruim, ó. Aí pessoal. Já já nós volta aí. Tchau, obrigado. Aí pessoal. Um na minha mão. Um na mão do seu Afonso. E ó, dois... Ah não, veio atrás. Olha lá atrás, tá vendo? Você viu o outro? Três. Aqui tá três, mas aqui um tá atrás. Você viu o outro tamanho? Você viu o outro tamanho? Aí. Ó, um do seu Afonso, um meu. E ó. Ah, quer ficar brincando agora? Não vai tirar não? Vou tirar o bico. Você acha que os caras não estão achando que ele não tira a sua? Aí ó. Rapaz, achei que era dois. Você viu o outro vindo junto? O outro tava vindo junto. Mais uma apaiaria. Aí pegou a senha, hein? Agora o homem pegou a senha do apaiaria. Pegou as mães. Pegou as mães agora. Já era. Agora é uma atrás do outro. Ó. É, né? É. Rapaz, o homem tá uma máquina, hein? Rapaz, pega mesmo, hein? Esse é tu com o Nareta, né? Abre-maria. Acabeceou? Não pega mesmo, hein? É, acho que é um... Rapaz, ali, de novo? Deixa eu ver. Rapaz, dá pra... Ah, meu Deus do céu. Rapaz, hoje se jogar lá em riba das árvores... Pega a apaiaria. Pega a apaiaria. Você tá doido. Fim de tarde. Óscar mesmo. O homem pegou... Ah, a osca de novo. A apaiaria de novo. O homem é o rei da apaiaria. Fui ensinar ele a pescar, ó. Agora... Só pega a apaiaria. Meu Deus do céu. Eu subi o nível é assim, ó. Tem que pegar um jacundá primeiro, pra depois começar a pegar o que merece. Se não pegar o jacundá, não vai. Não, não vai. Falei pra você, né? O treinamento primeiro é o jacundá. É. Já passou pro time profissional. Minha boia já foi no jacundá. Aí, ó. Tô no time titular, ó. E só peixe que sai, ó. É só um atrás do outro. Vai mais, seu Afonso. Vai mais. Vê o que vai ser, né? Sai daquela... Daquele monte de bagaceiro ali. Vai lá. Vai lá. Cardume lá. Vai lá. Vai lá, Cardume. 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 Tá aí, ó. Oscar. Oscar. Agora é o Oscar. Olha o Cardume lá. O Cardume batendo lá na frente. Mas é, mais uma apaiariazinha. Vai, pessoal. Mais uma. Chega de filmar por hoje. Eu não aguento mais filmar a apaiariazinha. O homem pegou a técnica. Agora é... Tem que segurar o homem mais, ó. Pararizinha. Vai lá. O rei do pararizinha. Vai lá. O rei do pararizinha. Mais uma. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Isso aí, pessoal. O fimzinho de tarde, ó. O vento diminuiu bastante. Vai embora, vai ser beleza. Isso aí. Mais uma aí, ó. É, rapaz. Nós pegamos de maré, nós pegamos a pararizinha. Aí, ó. Vai pegar de tudo. Aí, ó. Mas... O rei do maré. Ai, meu Deus do céu. Agora aguenta o homem. Aguenta o homem, seu Afonso. Aí, ó. Vai vendo, vai vendo. Mais uma aí, ó. É, eu queria encerrar o vídeo, mas o seu Afonso não deixa. Aí, ó. Vou encerrar já a pescaria de hoje, mas... Esse eu não posso deixar de filmar, não. Não, tá, bicho. Não é molhado, não. Não tá embolado na alga. Aí. Aí, viu, bicho. Ergue, senão ele afunda de novo. Ele entra na alga de novo. Mais um. Mais um apaiarizinho. Isso aí, pessoal. Isso, ó. Triturador tá ali, ó.